A questão do ser ambientalmente saudável e ter uma base científica, parece-me a mim que hoje é claro, não podemos promover consumos alimentares que não vão deixar nada para os nossos filhos e nossos netos. Portanto, estas questões são centrais e eu gostava de lançar aqui um bocado esta ideia que o nosso padrão alimentar tradicional do Mediterrâneo, da bacia do Mediterrâneo, foi e é, pelo menos aqueles que o mantêm assim, um padrão essencialmente de base vegetal. A nossa tradição alimentar é uma tradição de base vegetal. Aliás, as tradições de base vegetal típicas dos países, não diria mais pobres, mas felizmente hoje já não somos assim tão pobres, ainda bem. Acho que devemos evitar a apologia da pobreza como objetivo. Por acaso, estas populações que viviam em condições muito restritas de acesso à proteína animal, proteína animal sempre foi aquilo que todos aspiravam, porque era aquilo que era difícil e na bacia do Mediterrâneo nunca houve proteína animal em grande quantidade, porque os animais eram necessários para o trabalho, para cultivar a terra, que por acaso era de muito má qualidade e ainda por cima o clima não ajudava nada. E, portanto, o animal era muito sagrado nesta espécie, mas o animal de grande porte, primeiro não havia pastos, não havia água suficiente para alimentar animais de grande porte, quando eles existiam eram para trabalhar a terra e, portanto, os animais aos quais nós nos socorríamos, da tradição da dieta mediterrânea, eram animais de pastagem, que andavam de um lado para o outro. Já agora aqui uma notícia para os nossos colegas estrangeiros, enquanto a maior parte dos países ocidentais têm nos seus heróis guerreiros e têm nos seus heróis homens lavradores fortes, os nossos ou são poetas ou eram pastores tipo viriato, não é? Isso demonstra também a especificidade que nós temos do nosso país e temos que olhar para ela, portanto, andávamos atrás do pasto, andávamos atrás da comida e, portanto, isso significa que quando havia proteína em casa, essa proteína era muito bem tratada e preservada. Aliás, eu acho que os portugueses tratam muito bem a proteína. Quando ela existe, basta ver a diversidade de enchidos e de produtos cárnicos que existem na nossa tradição alimentar, que são formas muito inteligentes de tratar a proteína animal escassa e pouco presentes na alimentação. Acho que há uma ideia estranha, às vezes, que os chouriços e que os enchidos são de rejeitar. Os chouriços e os enchidos, na maior parte da nossa tradição mediterrânea, eram para fingir a carne que ela não existia e, portanto, eram essencialmente produtos aromáticos, produtos que davam aroma quando não estava a carne presente. O mesmo se passava com o peixe salgado, com o bacalhau, etc., que eram fingidores de proteína animal, que ela nunca existiu em grande quantidade na maior parte dos lares portugueses. E, portanto, eu às vezes, quando dizem que há que rejeitar, temos de ter algum cuidado, porque estes produtos são a melhor forma de não consumir proteína em excesso, porque fingem a proteína, quando ela não existe e quando ela não tem excesso a ela ou quando ela é cara. E, portanto, nós temos uma tradição alimentar muito rica de produtos hortícolas, muito rica de produtos vegetais, muito sazonal, porque era o que a Terra dava em função dos momentos e, portanto, do ponto de vista ambiental, também muito adaptada à escassez de água e a uma série de outras questões. E, acima de tudo, muito frugal. E aqui a frugalidade não quer dizer fome. São conceitos distintos. Frugalidade significa comer o suficiente. E a base também destes estudos, eu creio que o professor Campbell poderá concordar e podemos falar sobre isto, a longevidade está muito associada ao evitar o excesso de energia para aquilo que eu necessito. A célula, quando tem energia a mais, de um modo geral, replica mais, trabalha mais, tem mais risco de mau condicionamento e de má transmissão entre informação genética de uma célula a outra para a sua replicação. E, portanto, células com energia a mais de uma forma consistente são células que realmente sofrem risco. E quando não tem exercício físico, maior é o risco, até porque aumenta a sua gordura. Só para terminar, eu tinha mais slides, mas vou só acabar com este e vou deixar o resto depois para discussão. Há aqui outra questão muito interessante na nossa dieta do Mediterrâneo e que tem a ver com o seguinte, tem a ver com o processamento mínimo dos produtos. Não foi aqui muito discutido, mas só uma diferença grande entre o consumo do Sul e o consumo do Norte, ou o consumo da China e o consumo do Ocidente, é que, tal como na China, em Portugal, não havia muita floresta para queimar. E como não havia muita floresta para queimar, nós tínhamos que preparar os produtos de forma relativamente rápida e não atacar muito com temperatura os produtos. E, portanto, uma breve cozedura, e nós somos o país rei das cozeduras, uma breve cozedura nos alimentos permitia evitar a contaminação bacteriana, mas depois o alimento ficava preservado, às vezes em vinagre, outras vezes em limão, numa série de produtos que acidificavam a maior parte dos alimentos, isso impedia as temperaturas elevadas que, em contacto com a proteína, constroem uma série de ingredientes que são claramente tóxicos, hidrocarbonetos, a maior parte deles aromáticos, com ciclos muito grandes, que são os grandes agressores da mucosa, onde nós raramente tínhamos esses produtos. Os chineses, com uma cultura ainda tão milenar como a Mediterrânea, faziam coisas ainda mais simples, cortavam o alimento em pecados muito pequenininhos, muito pequenininhos, e bastava uma pequeníssima temperatura e o alimento, de repente, estava cozinhado, porque evitavam grandes peças de carne ou de outros produtos a serem queimados durante muito tempo, não. E o cortar é uma forma também de trabalhar quando não se tem acesso à temperatura. Portanto, estamos a ver cá aqui um conjunto de ingredientes que eu diria que são muito comuns nesta nossa alimentação tradicional do Mediterrâneo, com muito pouca utilização de carne e peixe, com a utilização de grandes quantidades de vegetais, vegetais que nós desaprendemos. Eu gostava de dizer que nós desaprendemos a nossa cultura do vegetal, que desapareceu. Só para termos ideias, falamos muito dos alimentos ricos em ômega 3 e dos nossos peixes. Concordem-se tudo com a questão da suplementação. É completamente diferente um pescado natural produzido do oceano e um suplemento de ômega 3, provavelmente em termos de impacto na nossa saúde. E, portanto, há que discutir estas questões. Mas nós temos, por exemplo, uma das principais fontes de vegetais de ômega 3 na nossa alimentação que ninguém sabe, aliás, arrisco-me a perguntar quem saberá, que a Balderuega é dos maiores fornecedores de ômega 3 na nossa alimentação e que é um produto completamente anónimo da nossa alimentação e que uma ou outra pessoa gosta por causa do sabor, mas não utiliza neste formato. Portanto, podíamos continuar aqui durante muito tempo a discutir estas coisas, mas como é que desaprendemos a proteção da nossa alimentação e como é que temos que a utilizar e reutilizar numa lógica que agora, só para finalizar, que é como é que nós podemos reinventar coisas que, entretanto, desapareceram, não é? Tudo o que tem a ver com a alimentação dos vegetais implica tempo. E o tempo desapareceu da nossa vida. E, portanto, para fazermos um bom produto vegetal é muito mais fácil fazermos um bom produto com carne ou peixe rápido, e o sabor fica já lá, do que fazermos um produto com vegetais com qualidade obrigando-se a conhecimentos, há algum tempo, e esses conhecimentos e tempos são aqueles que não existem nas populações mais vulneráveis. E, portanto, vale a pena depois debater como é que operacionalizamos algumas das ideias que estão aqui e que são muito interessantes. Bom, eu vou dar o... Vamos abrir o debate, não é? Certamente há aqui muita gente muito interessada, a sala está cheíssima, acho que foi surpreendente a adesão, com muitas pessoas a ficar.